Malena, eu fiquei sabendo que todo mundo aqui recebeu o pagamento e eu não recebi. Como é que você sabe que todo mundo recebeu? Você tá olhando a carteira das pessoas por acaso? Malena, a gente se conhece, né? Eu sei que o pagamento é quinto dia útil, mas hoje é sexta-feira, sábado, domingo, segundo é feriado, eu só vou receber terça-feira? Olha só, conta comigo, quinto dia útil é sábado, certo? Sábado eu trabalho aqui? Não, então eu não vou pagar você, eu vou pagar você apenas na terça-feira e se dê por satisfeito. Mas e por que todo mundo recebeu e eu não? Qual a diferença? Porque eu não gosto de você, eu detesto você, você não é um profissional bom aqui nessa empresa e eu, como do setor financeiro, eu decido com quem eu pago e quem eu não pago nessa empresa. Mas Malena, você não pode avaliar o pagamento por questões pessoais, não. A minha vontade é que a dona Socorro me demita, porque você parece um cara imprestável. Tá bom, então. Muito obrigado, Malena. Bom final de semana e bom feriado pra você também. Oi, Niepso. Oi, dona Socorro, tudo bem? E foi que houve? Você tá triste. Você é a alegria dessa empresa, Niepso. Pô, dona Socorro, é porque é o seguinte, hoje é sexta-feira, né? O pagamento só recebe dia quinto dia útil, mas segunda é feriado e a dona Helena só vai me pagar terça-feira. Por que o seu dinheiro saiu só na testa? Eu liberei o dinheiro para todos. É, mas eu acho que pra mim não. Eu acho que a dona Helena não gosta de mim e não tá liberado. Não, mas isso não existe, não. Quer dizer, aconteceu isso? Eu tô sem dinheiro no final de semana. Não, a gente vai resolver esse problema agora. Agora? Vou tirar o meu dinheiro aqui e vou lhe pagar pra você curtir o seu final de semana, o seu feriado. e deixo que eu resolvo com a Lena o que aconteceu. Vou procurar saber o que aconteceu, tá? Muito obrigada, hein? Oi, Lena. Oi, dona Socorro. Você poderia me explicar o que foi que aconteceu com o pagamento do Niepso? Ai, aquele fofoqueiro já foi falar com a senhora, foi? Não, agora eu que quero saber o que tá acontecendo, porque eu liberei pagamento pra todos. E o Niepso foi o único que não recebeu o pagamento e foi o que houve. Eu fiz uma avaliação e de acordo com essa avaliação é melhor pagá-lo somente na terça-feira. Até porque eu também não gosto muito dele, não. Nem como pessoa, nem como profissional. Tô certeza que ela é incompetente. Lena, deixa os seus assuntos pessoais, os seus sentimentos pessoais aí, pra quando você tiver a sua empresa. Porque até o momento essa empresa é minha. Quando você tiver a sua empresa, aí você vai criar as suas regrinhas, né? Ok? Ok. Pois eu liberei já o pagamento dele, já realizei o pagamento. E cuidado, na próxima vez, rua. Criou uma aliada.